Música Fala meninos e meninas, Diego Mafra aqui, galera mais um videozinho pra vocês Vocês que já estão acompanhando aqui no canal, vocês sabem que a gente está treinando Pra participar do campeonato mundial em agosto Então a gente treina aqui no cartório do Internacional Beto Carreiro O seu Johnny e o pessoal do Beto Carreiro cedeu espaço pra gente treinar Então a gente tem autorização num local adequado pra treinar, né? Mano, e hoje vocês já viram na capa sobre o que que é Hoje é sobre drift, mano, drift, drift mesmo, não é borrachão, hein? A gente vai fazer uns borrachão também pra vocês verem a diferença Borrachão é segurando o freio dianteiro, drift já é sem o freio dianteiro É quase a mesma, vamos dizer, a mesma teoria do carro, mano Você tem que acelerar, a roda de trás derrapa e a dianteira livre Levando tu pra onde... Me embabaquei todo Mas enfim, é isso aí O vídeo é sobre drift Quantos diferentes tipos de drift eu sei fazer E eu vou tentar fazer aqui Vou tentar fazer aqui diferentes tipos de drift, mano Vou tentar pra direita, pra esquerda Vou tentar no cadeira, no sentado de lado Arrastando o pé pro lado Vamos arrastar a mão no chão, vamos ver se eu consigo arrastar o drift Puta, e vou deixar um desafio pra mim mesmo aqui, hein, mano Tem um vídeo do Roma aí, que vocês... Não sei quem conhece, vou deixar o canal dele aqui também Mano, um vídeo do Roma aí Animal, que ele arrasta o joelho no chão fazendo drift Eu já fiz isso aí, mas muito lá atrás já Não sei se eu dou conta mais, podia tentar, hein Vamos usar o restinho do pneu aí pra gente debulhar ali hoje E depois uns no corte, né Hoje é sobre o que a gente gosta mesmo, né, mano Sentar ali a mão e dar ali com os dois pés Bora, pra cima, vamos derreter Tchau, tchau 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 Tchau